Se você quer saber como criar um canal backstage no YouTube, você está no vídeo certo. Porque nesse vídeo eu vou te ensinar a criar um canal backstage para você começar a ganhar dinheiro no YouTube até mesmo sem precisar aparecer. E se você ainda não sabe o que é um canal backstage no YouTube, ele é um canal onde você não precisa aparecer nos vídeos e nem gravar a sua voz. Ele é bem parecido com o canal Dark. A diferença é que em alguns nichos de canal Dark, você precisa pelo menos gravar a sua voz, narrar o conteúdo. Em um canal backstage não. E eu vou te dar um exemplo disso, o canal Fatos Desconhecido. Ele é um canal backstage por quê? Porque ali tem um apresentador, tem uma pessoa que apresenta aquele vídeo, porém a pessoa que está apresentando aquele vídeo não é o dono do canal. Ou seja, o dono do canal, ele fica no backstage, ele fica por trás das câmeras. Então existem milhares e várias ideias de canal backstage que você pode criar no YouTube. E nesse vídeo aqui eu vou te dar uma ideia bem simples, bem legal. E eu gravei um vídeo na prática para te ensinar exatamente como criar um canal backstage em um nicho muito interessante que eu vou te mostrar nesse vídeo aqui. E se ainda ficou alguma dúvida sobre realmente o que é um canal backstage, qual é a diferença entre ele e um canal Dark, só relaxa, assista esse vídeo até o final que você vai entender o que eu estou querendo dizer. Porque eu vou te mostrar do zero exatamente como você vai criar um canal backstage no YouTube para você começar a ganhar dinheiro sem mesmo precisar aparecer nos vídeos, ok? Então assista esse vídeo até o final, sem mais delongas, bora começar esse conteúdo aí, vem comigo. Galera, então bora lá. Agora eu vou te mostrar como você vai fazer um canal Dark, um canal backstage na verdade, que é basicamente um canal Dark, né? E eu vou te dar um exemplo aqui na prática. Ou seja, eu gravei um vídeo te ensinando como você vai fazer um canal backstage na prática, beleza? Lembrando, nesse vídeo aqui eu gravei sobre um nicho específico que é o nicho de culinária, é um nicho bem simples, é um nicho muito lucrativo também para você ganhar dinheiro no YouTube com o canal backstage, com o canal Dark, ok? Aí eu gravei um vídeo aqui na prática, vou te ensinar como você pode fazer também. Na verdade eu gravei o vídeo, você vai ver como que eu fiz para gravar esse vídeo, bem simples. A única coisa que eu usei, o celular, mais nada, beleza? E olha só como é simples você fazer um canal backstage. Lembrando que nesse vídeo eu vou mostrar esse nicho no outro vídeo, né? No próximo vídeo, já que vai sair essa semana ainda, eu vou mostrar outros nichos para vocês, tá? Vou mostrar quatro nichos inusitados para você criar um canal backstage no YouTube, beleza? Então se você não é inscrito no canal, se inscreva agora. O que eu fiz aqui? Eu peguei um exemplo de um nicho de culinária, peguei uma receita de bolo, uma receita que minha mãe sabe, uma receita de bolo aí que ela gosta de fazer bastante, beleza? E eu fiz o quê? Eu apenas falei para minha mãe gravar a receita mostrando a mão dela. Ou seja, eu que pensei na ideia de vídeo ali, ajudei ela a montar mesmo os ingredientes e tudo. Eu que fiquei segurando o celular e gravando o vídeo, e minha mãe apenas gravou ali, mostrou a mão dela colocando os ingredientes, tá? Ou seja, é um nicho de canal backstage aí que você vai fazer a sua parte ali, né? Que é pensar no conteúdo e tudo mais. Mas você pode falar para outra pessoa gravar, até mesmo se você não quiser nem mostrar a sua mão. Então, por isso que o canal backstage é bem legal. Você pode chamar outras pessoas ali para fazer essa parte também. Olha só, vou te mostrar até o backstage aqui, na verdade, né? Vou colocar o som aqui para você ouvir e você vai ver até o backstage ali, minha mãe falando e tudo mais. Olha que legal ficou esse vídeo. Lembrando que esse vídeo aqui não está nem cortado, não está nem editado. Eu só gravei ele. Eu tenho ele gravado faz tempo. Eu vou mostrar ele aqui para você o que a gente pensou na hora. Olha só. A senhora lê lá primeiro. Pode perceber que já é minha voz no vídeo, tá? Tá. E depois volta para... Pode ir. Oi, gente. Vou passar uma nova receitinha para vocês. Vamos fazer hoje um bolo famigueiro. Os ingredientes... Aí, esse bolo é bom, hein, galera? Nossa senhora. Esse bolo é bom demais. Depois que a gente criar esse canal aqui, começar a soltar os vídeos, vou falar para vocês verem essa receita aqui que é bom demais esse bolo, na moral. Gente, são quatro ovos. Olha, isso aqui é o backstage. O vídeo não está editado. Você pode perceber que a minha mãe vai esquecer aqui, minha irmã vai falar no fundo. O vídeo não vai sair assim no canal, tá? Essas partes aqui eu costumo cortar todas. Mas eu estou mostrando no vídeo cru aqui para vocês. Sem edição, para vocês verem como que é a gravação, como que é o backstage. Beleza? A gema e a clara separada. Uma xícara e meia de chá de açúcar. Cinco colheres de sopa de margarina. Duas xícaras de chá de farinha de trigo. Uma xícara de chá de leite. Uma colher de sopa de fermento. Gramas de granulado. Ó, vocês podem perceber que eu estou segurando o celular, porque vocês podem perceber que o vídeo está meio que mexendo um pouco. Está percebendo que ele está dando uma tremida. Por quê? Porque eu estou segurando na mão. E a única coisa que a gente fez aqui, colocou os ingredientes na mesa, colocou ali a batedeira já, os ingredientes tudo do lado, e fez essa explicação. É um canal backstage, né? É um canal dark muito, muito simples de você criar. E dá para você ganhar muito dinheiro com esse nicho no YouTube também. Agora, pode. A segunda já. Vamos passar um... E ela está colocando ali os ingredientes, né? Vamos bater até ficar um creme esbranquiçado. Esse nicho aqui, ele é muito simples de fazer. Então, aqui eu te dei uma ideia prática. Por exemplo, aqui eu peguei o bolo formigueiro, que minha mãe gosta de fazer. Você pode fazer dessa forma várias receitas. O importante é que você precisa ter apenas um celular para você gravar. Então, você pode falar para uma pessoa segurar o celular para você gravar. Se você tiver um lugar para você apoiar, é melhor ainda, porque você só vai ter que gravar a sua mão. E se você não quiser, que nem eu dei um exemplo aqui, eu falei para minha mãe gravar esse vídeo aqui. Então, ela mostrou só a mão dela ali, mostrando os ingredientes e colocando os ingredientes na batedeira, beleza? E aí, você pode fazer receita de bolo, pode fazer receita salgada aí, de algum salgado, enfim. Qualquer receita que você tiver interesse, você pode fazer. Nessa aqui, eu peguei a receita de bolo como exemplo, beleza? E olha só aqui. Depois que a receita ficar pronta, né? Tudo, eu vou editar esse vídeo, depois o vídeo vai ficar pronto. E aí, eu tirei foto do bolo pronto. Então, isso aqui já seria a minha Thumbnail, porque a Thumbnail de um canal de culinária, né? De receitas, é basicamente ali a receita pronta. É essa que é a Thumbnail mais chamativa. É você colocar a receita pronta. E olha como ficou esse bolo muito bonito, bem fofinho. É um bolo muito gostoso, tá? Minha mãe costuma fazer, ó. Tá vendo? Tirei foto sem flash, tirei foto com flash pra ver quais fotos ficaram mais bonitas, ó. Tirei fotos aqui também do bolo. Então, esse tipo aqui de canal backstage pra você criar e ganhar dinheiro no YouTube, ele é muito simples, beleza? E assim, nesse vídeo que eu falei, mostrei esse nicho. No próximo vídeo, eu vou te mostrar quatro nichos totalmente diferentes. Então, você precisa se inscrever agora no canal. Lembrando que eu vou começar a trazer uma série de vídeos aqui sobre canal Dark também, pra você começar a ganhar dinheiro no YouTube. Então, se você não tá inscrito no canal, se inscreva agora. E olha só, vou dar outro exemplo prático aqui pra você, tá? É um vídeo que minha mãe gravou mostrando como fazer um pudim. Olha só. Oi, gente. Vim aqui passar hoje uma receitinha pra vocês de pudim de leite em pó. Uma receita bem simples. Ali, ó, padrão, os produtos aqui, né, os ingredientes... Simples, mas sei que vocês vão gostar. Vamos aos ingredientes. Vamos usar duas xícaras de chá de água. Então, vamos... É um ingrediente aqui bem simples. Aqui ela já tá colocando ali na vasilha. O que você tá fazendo, entendeu? Nossa, tô um fogo, eu tô gravando. Galera, canal backstage bem simples de se fazer também. E a ideia da Thumbinei aqui é a mesma coisa que a outra Thumbinei. Você tem que mostrar o pudim pronto, por exemplo. E aí eu tenho essa foto aqui do pudim, por exemplo, que eu tirei. Que é o pudim pronto, né, que é uma foto que eu posso usar na Thumbinei do meu vídeo. E aqui eu já tenho um segundo vídeo pro meu canal backstage de culinária. Canal dark aí de culinária, onde ninguém precisa aparecer. Se eu não falar pra vocês, ninguém vai saber que é um canal meu, entendeu? Então é um canal bem interessante aí pra você fazer. Eu tenho certeza que você que tá assistindo esse vídeo vai gostar. Beleza? Bom, agora você já sabe como criar um canal backstage na prática, totalmente passo a passo e do zero. Então eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, espero que você deixe o like. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho pra você continuar recebendo notificação quando eu postar um vídeo novo aqui nesse canal. Eu me chamo Cleto Oliveira e vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau!